A placa com dados da inauguração do terminal rodoviário de Paranavaí foi recuperada pelos agentes da guarda municipal após um patrulhamento. Segundo informações da GM, a placa teria sido furtada minutos antes da recuperação. Um homem acabou sendo preso e foi encaminhado à delegacia. De acordo com informações da guarda municipal, o suspeito no momento da abordagem estava carregando embaixo do braço, embrulhado em uma coberta, esta placa. Ao ser indagado sobre o furto, ele disse que teria encontrado essa placa e que estaria indo até um estabelecimento para vendê-la. Ele foi preso e encaminhado à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Então, a equipe estava em patrulhamento preventivo na região do terminal urbano, visando a segurança dos passageiros e dos comerciantes ali da região. E visualizou uma pessoa do sexo masculino transitando ali numa rua paralela do terminal, de posse de um volume debaixo do braço. Em ato contínuo, a equipe realizou a abordagem no mesmo e visualizou que era uma placa de identificação do próprio terminal urbano, certo? Uma placa de alumínio, ela já estava dobrada. E ao indagar o mesmo, ele informou que estava indo até uma empresa de materiais reciclados para fazer a venda dessa placa. E em ato contínuo, o mesmo recebeu a voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia aqui para as providências cabíveis e apresentação ao mesmo ao plantão. Agora, pelo que eu vi ali, a placa é de uma espessura muito grande, né? Ele contou como é que ele fez essa retirada, até entortou a placa ali. Então, ele afirmou que ele encontrou essa placa jogada num posto de combustível abandonado que tem na região do terminal urbano ali, naquelas partes do box, dos boxes ali do posto. E ele não informou se ele fez o trabalho, se foi ele que arrancou, se ele teve a ajuda de mais alguém, ele só informou que localizou a placa. Mas, diante das informações ali, a equipe deu a voz de prisão para o mesmo e encaminhou o mesmo para a delegacia. Ele possui passagem pela polícia, não? Algumas passagens. O mesmo é natural de Maringá e está há alguns dias na cidade. O mesmo tem uma deficiência no braço, entendeu? Mas, nada impediu mesmo de estar cometendo os crimes aí na cidade. E quais serão os procedimentos a serem tomados agora? Então, ele vai ser apresentado à autoridade de plantão. E fica a cargo do delegado de plantão a providência a ser tomada, né? Então, ele vai ser apresentado à autoridade de plantão.